Bom, vamos começar aí comparando os dois multímetros para o mercado industrial 1791233A, que aí são os dois bichinhos aí para os eletricistas. Primeira coisa, tempo de boot. Vamos lá. Um, dois, três. Os dois aparentemente praticamente no mesmo tempo, em sessão do festivo alvorada do 1233, mas enfim. Os dois começam com escalas de extensão AC, obviamente nesse tempo não dá para descer. E aqui uma coisa interessante entre os dois. É uma filosofia. O 1233 está com, já setado para a escala de fundo de 600 milivolts. E no caso do Fluke, você tem uma escala, aqui o fundo de escala, de 6 volts. Aí você tem uma escala em separado para os milivolts. Qual a diferença disso? Muito provavelmente deve ser apenas uma filosofia aí de projeto. Nada de muito grave. Então vamos aumentar a atenção, como a gente fez a outra vez. Estamos aí na minha fonte de alimentação. E aqui, na realidade, é idêntico. São dois motivos de 6 mil contagens. Então eu espero que eles vão atingir a escala máxima de maneira similar. Eu imagino qual é a esterese que eles vão chegar. Os dois têm esterese um pouco acima das 6 mil contagens. E mudam mais ou menos na mesma faixa. Mais ou menos na mesma grandeza. Na ordem de grandeza. Então vamos lá. 6,6,3, 6,6,4, absolutamente na mesma spec. Na mesma spec. E aí, obviamente, os dois agora se tornam totais multímetros. Enfim, na mesma... Totalmente auto-scale, né? O fluxo só tem que mudar aqui no milivolts. Uma das coisas interessantes que eu posso fazer... Aqui, obviamente, 30, 30.19, 30.17. Interessante também que o Keysight também, o Agilent, também tem um simbolozinho, um raiozinho aqui, para indicar que as tensões acima de 30 volts, onde você pode ter aí um choquezinho aí, como o Fluke 179. Então os dois são muito semelhantes nesse particular. Bom, tá aí, então, o nosso teste em corrente alternada, com o gerador de ringue aqui, que gera principalmente 80 e poucos volts, a 20 hertz. Então ambos, na escala de corrente alternada, estão aí, uma ligeira discrepância, mas ambos têm a capacidade de medir hertz. Dá também para notar a diferença em frequência do beep. Mas os dois aí têm uma capacidade interessante aí de medir hertz diretamente da tensão. Um detalhe interessante é como eles lidam com o alto range. Por exemplo, eu botei aqui em escala de tensões DC, você vê que eles ficam bem birotinhos, com uma tensão alternada na entrada. Então no final das contas, se você, por exemplo, pega uma escala de tensão aqui, de 60 volts, por exemplo, você vê que o Fluke fica mais ou menos estável. Vamos fazer a mesma coisa com o Agilent. Então você nota que os dois aqui, mesmo na escala de tensão DC, acho que aqui está em 60 volts também, os dois estão em 60 volts no manual range. Você nota que é interessante, os bar graphs, a velocidade do bar graph do Fluke parece ser bastante mais, a atualização parece ser bastante mais rápida. No entanto, isso não necessariamente garante uma boa visualização. Aqui você tem uma diferença aí em como o bar graph se comporta entre os dois instrumentos. O que sai de parecer um pouco mais lento, parece ter um pouco de filtragem. Então você vê um pouco mais a variação aí. Os dois são a 20 hertz, como a gente tinha visto antes. Então, interessante aí. Um detalhe interessante do Fluke, ele também tem medidas de hertz em tensão DC, que eu realmente nunca entendi muito bem, mas, de repente, pode ser aí uma interessante maneira de simplesmente rapidamente checar se existe uma componente alternada quando você está medindo uma tensão DC. O que sai, você não tem. O que sai, adianta HP, enfim. O que seja aí. Jogue o nome do dia. Enfim, só aí para ilustrar um pouco quais são as características aí de se medir uma... de estar na escala errada ao tentar medir uma tensão alternada. Bom, a gente agora faz o testezinho. Nossa, o relostato aqui já dá uma... já dá uma boa ideia aqui nas medidas de resistência. aqui, o que me parece, no ponto de vista prático, é que o bargrafe é bastante... apesar de a gente ter notado uma pequena filtragem lá, o bargrafe parece ser bastante rápido, de qualquer maneira, no AdLens aqui, né? Tem também a mesma esterética que a gente observou, mas eu estou realmente rodando aqui. Estou realmente rodando aqui e ele parece... dá para notar que ele tem uma certa... enfim, uma certa amortecimento, essa palavra que eu queria encontrar, quando você gira isso a velocidades rápidas. Mas é perfeitamente utilizável. Não tem nada de grave. E o meu... potencioso de 100K, de 82.6K. Enfim. É a idade, é a idade. Então, eu vou dar uma olhadinha no Fluke. Como ele reage. E aí, eu vou dar uma olhadinha no Fluke. Mesma coisa, 0.3 ohms. Agora, dá para notar... Opa! Mesma questão da esterese, um pouquinho da esterese. É 6.5. É aproximadamente 10% acima. E aí, você nota... Eu noto também, quando eu estou mexendo aqui, ele parece ter um pouco menos... ligeiramente... É a minha impressão. Talvez você tenha outra impressão vendo aí na câmera. A minha impressão é que ele tem um pouco menos de amortecimento. Do que o Agilent. Mas... Enfim. Eu acho que os dois são perfeitamente muito bons de serem utilizados. Não tem o menor problema quanto a isso. E, obviamente, a gente tenta com o nosso resistorzinho monstro, que a gente já tinha visto no Fluke, no vídeo passado, que não consegue chegar aos 100 mega regulamentares. 100 mega ohms, é um baita de um valor. É. O Agilent também não chega. Então, tá. Se bastante, eles provavelmente têm a capacidade... A faixa máxima é 60 mega. Nada de mal. Nada de anormal com isso. Nada de grave com isso. Bom, movendo para a testa de continuidade de iodos, na realidade, interessante aqui, o... Filosofia também. O Agilent joga na... Na... O Agilent joga numa escala exclusiva para ele. E o Fluke, na realidade, você alterna aqui com o botão Shift. Então, no final das contas, nada de... Nada de muito grave. Os dois medem a tensão DC. Então, vamos medir a tensão de queda aqui de... Opa! Um diodinho. Ele bipa. Tá? Dois. Três. Quatro. Ah, tá. Então, tá. Então, acabou no três. Provavelmente são dois volts aí de escala. Não tenho certeza. Apesar de ter um número seis aqui. Enfim, ele deve ter... Se encerrar aqui na escala de seis volts. E testando os nossos ledzinhos. Vamos lá. Então, o vermelho acende bem. O amarelo acende bem também. Um ponto sete, um ponto oito. O verde acende bem, apesar de não medir. E o... Azulzinho. Acende razoavelmente bem, apesar de não medir nada. O Fluke. A gente já tinha feito esse teste. Também, mas só para comparação. Só para o efeito de comparação também. Também bipa. Um bip mais agradável. Um pouco menos... Perfurante aí. Perfuração de tímpanos. Nesses... Nesses métodos aí. Então, tá. Também termina, encerra a sua operação no quarto diodo. Então, semelhante faixa de... Semelhante faixa de operação aí. Então, tá. Também brilha muito bem. Vermelho, no amarelinho. No verde. E no azul. Aparentemente, o Fluke, pelo brilho dos leds, o Fluke deve jogar um pouquinho mais de... De corrente na saída. Nada de grave. Nada que desagrave. Nenhum dos dois... Nenhum dos dois bichinhos. E aqui... Continuidade. De novo, filosofia. O Fluke joga continuidade junto com os diodos. Apesar da... A partir da seleção shift. E aqui, o keysight... É um shift. Aqui, no diodo. No... Na medida de... De resistência. O keysight é mais lógico. Essa organização é mais confusa. Mas você acaba se acostumando com ela. Bom. Evidentemente que... Ele faz o bip. Mas o teste de velocidade do bip... Ele é... O Fluke é latched. Ele tem um latch que... Que dá um ligeiro atraso, normalmente, nas medidas. E o keysight? O keysight, ponto para o keysight. Ele tem um indicador visual absolutamente fantástico. Isso aqui é muito bom. E... O keysight é muito mais rápido. Proporcionalmente... Em comparação com o 179. E ele tem... E ele tem jeito de não ser... Não parece ser... Latched. Ou seja, não tem... Não parece realmente ter nenhum... Nenhum atrasinho. Porque você nota que o som tem... Tem um arranhado nele. Então, na realidade, ele tem vários... Contatos. Ele faz vários contatos quando você... Conecta os dois. Ponto para o keysight. Pelo indicador amarelo. Ou pelo indicador visual. E... O fato de ser Latched ou não Latched. Aí é uma questão de quase religião. As pessoas discutem isso. E, enfim. Tem gente que prefere um. Tem gente que prefere outro. Enfim. É uma confusão danada. Bom. Na sequência. Vamos dar uma olhadinha no capacímetro. Capacímetro Fluke. Aqui. Um pouco mais confuso. Vou ser sincero. É no... Na seleção de medidas de resistência com Shift. E no keysight é uma escala só para ele. Que compartilhada com... Enfim. Com a temperatura. Mas aí a gente começa com as medidas de resolução. Zero nanofarads. Zero nanofarads. Esse aqui é um bichinho de... Opa. Esse aqui é um bichinho de... Quinze picofarads. Vamos lá. Keysight. Zero. E o Fluke não vai ser diferente. Uhum. A resolução máxima deles é muito alta. Para esse carinha aqui. Aí a gente pega um... De um K. Um nanofarad. Ou um... Pico picofarad. Vamos ver aqui. Na realidade 10k. Desculpa a confusão mental aí. Opa. 10 nanofarads. Correto. E a gente manda aí. No keysight. 10 nanofarads também. Um bichinho aqui. Da rifa de 3.9. Microfarads. Notem a velocidade de resposta. Quanto maior o capacitor, mais lenta é a resposta do capacímetro. Porque ele tem que, afinal de contas, carregar o bichinho. Está aqui. Mas os dois são muito rápidos. Mesmo quanto maior o capacitor. Agora a gente dá uma olhadinha num de... Num épicos. De... 4.700 microfarads. Vamos lá. Desconectar. Ah, não. Aham. Descarregar. Muito importante. Muito importante o aviso aqui do Fluke. Importante descarregar o capacitor. Antes de medir. Capacitores eletrolíticos têm a tendência. De criar carga ao longo do... Ao longo do seu tempo. 4.8 microfarads. 4.800 microfarads. Você nota o tempinho que ele levou. Para... Para chegar lá ao ponto. Interessante. Vamos descarregar de novo. Agora vai ser difícil. Eu vou tentar com outro capacitor. Vou ver se o... Se o KeySite tem... Uma coisa semelhante. Vamos lá. KeySite é mais lento. Bem mais lento. E não chegou à medida. Não. Chegou. Infinitamente mais lento do que o Fluke. KeySite é infinitamente mais lento do que o Fluke. 4.34. E tem menos resolução. Chegou no ponto ali. 4.8. E tem bem menos resolução. Perde um dígito em relação ao Fluke. Agora vamos testar. O Nippon Chemikon. Um capacitor de computer grade na realidade. Feito para computador. Nippon Chemikon de 33 mil. Eu duvido que algum deles chegue a esse ponto. Precisava de uma garra jacaré ao invés disso daqui. Interessante. O KeySite. O capacitor estava carregado. Ele não foi tão óbvio. Em mostrar que o capacitor estava descarregado. O Fluke mostrou uma mensagem bacana. Disque. Que do inglês se chama Discharge. Descarregue. Overlay. O KeySite. Levou um tempo aí. Mas chegou a Overload. Overrange. Passou da faixa aqui. O que eu estou fazendo? Enfim. Vamos ver então o Fluke. Discharge. Muito mais evidente. A coisa. Muito mais evidente. A gente chegou a medir um Overload lá. Mas a gente vai descarregar primeiro. Só jogar aqui. Dar um curto circuito nos terminais. E vamos lá. Overload. Quase que imediatamente. Quase que imediatamente Overload. Enfim. Ponto para o Fluke. O capacímetro no Fluke é muito melhor. Do que no KeySite. Bom. Está aí. Mise escala de corrente. Os dois aqui. Aparentam. Tem o KeySite. Tem uma clara vantagem. Na faixa dinâmica. Aqui. Ele mede. Microamperes. Uma faixa exclusiva para microamperes. Então você nota aqui a diferença. E o Fluke tem. Só o fundo de escala. Está a 400 miliamperes. Então você nota bem a diferença clara. Da medida de corrente. Entre os dois. O Fluke está bem no fundo de escala dele. Quanto que o KeySite está na faixa aqui. De 600 microamperes. Como indicado aqui. Então o KeySite ganha pelo fato de ter essa escala que é boa. Por exemplo. Quando você tem técnicos de refrigeração. Precisa de ler saídas dos sensores de temperatura. As correntes são nesse nível aqui. Na ordem de grandeza de microamperes. Então é uma boa. Ter isso já incorporado no equipamento. Por outro lado. O Fluke tem entradas individuais para corrente. Separadas da de tensão. No caso do KeySite. A entrada de microamperes é agregada. A entrada de tensão e outras medidas. Eu pessoalmente acho isso uma grande vantagem. Do Fluke. Porque você não inadvertidamente muda a escala. Se você estiver mudando a escala. Você não corre o risco de queimar o fusível de entrada. Então essa é uma boa vantagem do Fluke. Ao meu ver. Houve um vídeo recentemente. A famosa Ana Maria Braga. Estava usando um multímetro desses amarelinho. DT830. E ela mudou. Ela virou. Estava virando a chavinha. Não sabia mexer no equipamento. Não foi bem assessorada. E aí mudou a escala de 1000 volts para a escala de amperes. E isso fez com que o equipamento enfim. Estourasse aí. Se danificasse. Então isso não aconteceria no caso das entradas segregadas aqui. Mas enfim. Vamos aumentar aqui. A escala. O que sai com muito mais resolução. E aí pulou aqui. Passou dos 600 micro amperes regulamentares dele. Aí agora a gente tem que mudar. A escalinha aqui para amperes. Então aqui já fica. Já temos aqui. Curioso. Aí o Q7 dessa vez é o Q7 a perder. Dígitos significativos. Então quer dizer. Você vê que é um compromisso aí entre as duas. Essas duas faixas de tensão. Essas duas escalas. Então você nota aqui que é interessante. E aí eles vão subindo aqui acima da corrente. Agora é a vez do Fluke mudar. E como todos os multímetros de eletricidade. Ele sempre quando você muda a escala. Ele sempre vai por padrão para AC. E aí você vai andando alegremente. Até a escala máxima dos bichinhos. Aí nesse caso aqui. A minha fonte só vai até 5 amperes. Mas absolutamente isso. São as questões práticas de uso aí dos equipamentos. Bom. Um detalhe aí. Sobre o tipo de hold. O Q7 tem o mesmo tipo de hold que o Fluke. Tem o hold comum. Como o Fluke. Você aperta aqui. Simplesmente a medida fica parada. Você não tem muita. Você ainda tem a operação. O Fluke ganha. Porque tem uma operação aqui. Ele não mantém congelado o bar gráfico. O que é interessante. O Q7 continua parado. Parado. Agora o auto hold. Você tem o típico do Fluke. Se a medida está estável por um tempo. Ele. Ele. Pega. Ele. 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 Registra. E. No Q7 a mesma coisa. Se você. Se você aperta. Por mais tempo esse botão. Ele vai ter o. Oh. Você tem que apertar por um segundo na realidade. O botão. Então. O auto hold é semelhante aqui. Então. Ih. Interessante. É. Não. Tem a mais ou menos a mesma velocidade. Então. No caso aqui do auto hold. Os dois possuem uma coisa bastante semelhante. Opa. Tem que apertar por um segundo aqui. Até sair. A medida normal aqui. Interessante do Fluke. Que no hold comum. Realmente. O barra gráfico continua ativo. Agora. Bom. Medidas de máximo e mínimo. Você tem. Todos os dois travam. A faixa. Não. Interessante. O Q7 não parece travar a faixa. Vamos ver. Interessante. Ah. Ele registrou um mínimo. Eu estou no display de máximo. Ele registrou um mínimo. Por isso que eles biparam. Agora eles registraram o máximo. Os dois biparam nesse sentido. Então você pode navegar entre as tensões máximas e mínimas. Registradas. Aqui. E a média. Vamos ver aqui. É. A média. A média está subindo. Porque a tensão máxima está subindo. É como se fosse um pequeno data log. A tensão máxima agora está a 21 volts. E de certo. Então. Então. Pequeno data log. Então eles funcionam de maneira bastante. Bastante semelhante. Né. Ah. Uma coisa interessante. Ah. Que eu não percebi. Ah. Vamos entrar no máximo. Mínimo. Ou average. Né. Você vê que interessante. Máximo. Mínimo. Então aqui continua em alto. Quando eu entro em modo máximo e mínimo. Ele pisca o alto range. Então vamos passar da faixa dos bichinhos. Ah. Eu não vou conseguir passar dessa faixa. Ah. Vou. Vou sim. Quando eu baixar a tensão. Quando eu baixar a tensão suficientemente para mudar de faixa. Vamos ver. Ah. O Q-site. O Q-site muda de faixa. O Fluke não. O Fluke não muda de faixa. Ele fica em faixa manual. O Q-site muda de faixa. Ele continua em automático. Ponto para o Q-site aqui nessa comparação. Máximo e mínimo. O Q-site melhor. Bom. Uma das outras medidas interessantes que só o Q-site tem. É a tensão de medidas para eliminar. Tensão de medidas em. Medidas de tensão para eliminar. A ghost voltage. Ou seja, tensões induzidas aí por motivos diversos. Por exemplo, usando as pontas de prova. Eu posso conectar na minha fonte de alimentação aqui. De laboratório. E na minha câmera. E efetivamente eu tenho aí 37 volts. Quase 38 volts de tensão alternada. Então é a tensão induzida. Que você não sabe ao certo se isso é uma tensão real. Ou seja, existe um laço de terra aí entre os dois equipamentos. Ou se você simplesmente acha que, suspeita que isso possa ser simplesmente uma tensão induzida. Pelos componentes magnéticos da fonte de laboratório. Enfim. Então, o que o Zlow, a tensão de baixa impedância, de medidas de tensão em baixa impedância faz. É tentar ver. É aplicar uma impedância menor, mais reduzida do que os 10 mega regulamentares dos multímetros. E tentar eliminar essa tensão induzida. Então, vamos lá. Então, eu tenho os meus 37, 38 volts. Aí eu vou... Ok, site. E aí, eu vou tentar medir aqui. Só para você ter uma ideia. Bom, a gente tem que alternar entre correntes contínuas e alternadas. Então, se eu estou aqui em corrente alternada, faço a mesma medida entre os dois pontos. A tensão é absolutamente zero. Ou seja, é uma tensão totalmente induzida de baixíssima energia, de baixíssima corrente entre os dois pontos. Então, no final das contas, essa impedância acaba sendo eliminada aí pelo multímetro. Só para vocês terem uma ideia de que o circuito está funcionando, se eu, por exemplo, medir a tensão contínua aqui, saída da fonte, eu tenho lá 6.8 volts. Ou seja, não é nenhum problema de contato que estava dando zero volts. Enfim, essas tensões eu uso bastante no meu trabalho, esse tipo de medida, porque você lida com kits, com fontes chaveadas comuns, esses bloquinhos, essas fontes pretas de parede chaveadas e tal. Você sempre tem diferenças quando você vai conectar uma placa ao PC, por exemplo, coisas assim. Então, isso é extremamente útil para o dia a dia. Ponto para o Keysight. Bom, no Vicente, agora vamos ver. Vou trazer o nosso cabinho. Ah, pera lá, é o wrench, tá? É, mas mesmo assim ele é bastante sensível. Ah. Aham, fase, neutro. Hum, melhor. Ainda na alta sensibilidade. Ah, e no fio ele não tem distância suficiente. Aqui ele tem distância suficiente na tomada. Hum, é, então de fato, ainda é bastante sensível. É, no alta sensibilidade, não importa o que você faça. De fato, o bicho ainda é bastante histérico. Bom, mais um teste aí, de continuidade. Peguei duas pontas de prova bem porcarias, que vieram com o meu brimem, elas são bem ruinsinhas mesmo, então elas fazem contatos muito, muito intermitentes. Isso é interessante para ver se o multímetro tem um latch, ou seja, que produz um tom mais mais limpo, ou se ele, ou se ele tem uma resposta naturalmente mais rápida nos multímetros que não tem latch na entrada. Vamos ver. De qualquer maneira, a resposta do Keysight, como eu havia visto antes, é bastante rápida. Mas, eu só estou tocando as duas pontas de prova. E esse arranhado é característico de uma entrada que não é latched, ou seja, ela tem, ela não tem nenhum atraso em nenhuma, nenhuma circuitaria para tentar melhorar o tipo de tom. Então, os flux, por outro lado, tradicionalmente, tem as entradas com latch. Então, se você pega o mesmo multímetro, são extremamente rápidos também, mas ele apresenta um ligeiro atraso depois do contato feito. Então, se dá para notar que a velocidade dos beeps não é tão rápida quanto a do Keysight. Mas o beep é mais limpo. Então, existe aí duas escolas, umas que preferem o non-latched e umas que preferem o latched. Enfim, fica o critério aí. É só apenas uma diferença entre os dois. Bom, então, fica aí a avaliação. Entre os dois, na realidade, fica critérios um pouco mais subjetivos. O Keysight tem mais features. Eu ainda não vi a tensão de medidas de baixa impedância, coisa que o Fluke não tem. Além disso, bom, eu não testei a temperatura, mas os dois têm temperatura. O Keysight, o Fluke, vem com sensores de temperatura, então ponto para o Fluke. O Keysight não vem, você tem que comprar separado. Mas o Keysight tem a lanterninha, como eu havia comentado atrás, e tem também conectividade para o PC. Você pode incorporar aqui um módulo Bluetooth ou um módulo serial isolado. O Fluke não tem nada disso. Outro detalhe também é que o Fluke, você troca a bateria e troca os fusíveis, estão todos incorporados aqui, por meio de parafusos alto atarrachantes. Aqueles parafusos com rosca soberbo de plástico. E a chance de você destruir o plástico é maior do que no Keysight, que é apenas um parafuso e é em rosca metálica numa inserção de latão aí. Então, no final das contas, os dois têm, assim, seus altos e baixos. O Keysight é menor, é mais compacto. Tem o detector de tensões e o detector de tensões, que é um pouco histérico aí, eu acho que não é muito... Talvez não seja tão utilizável, talvez uma chavinha dessas ou outras seja mais útil. Mas, enfim, tem mais características de máximo e mínimo. Ah, eu não testei o hold, mas máximo e mínimo, os dois possuem a faixa, obviamente, o alto hold do Fluke. Mas o Keysight tem as medidas relativas, que o Fluke não tem. Que isso é uma boa, que você zera, você corta o zero dele. Então, eu acho que isso é uma das grandes coisas, uma das coisas bastante positivas aí do Keysight. Então, fica um pouco o critério. O Fluke tem mais a experiência. Na estrada aí, tem uma estrada mais longa aí, mais confiável. E só o fio da chave, né, ele parece ser mais robusto no Fluke do que no Keysight. Mas o Keysight é um pouquinho mais... O Fluke parece um pouquinho mais rígido na posição que ele fica. O Keysight, não. Mas a questão aqui é outra. Aqui no Keysight, você pode acionar com uma mão só, mudar as escalas, com polegar, que o Fluke não é isso. Você precisa das duas mãos. Enfim, detalhes aí que fazem mínimas diferenças. Detalhes ergonômicos aí também, que fazem mínimas diferenças. A escolha nunca é fácil. O Keysight tem mais features. O Fluke tem mais robustez. E aí E aí